A CIDADE NO BRASIL São duas. Põe todas para lá, por favor. Está tudo pronto, meu amor. Sairá em meia hora. Eu antecipei a viagem exatamente para não ter contratempos, Alexandre. Sim, mas o Capitão Jordão está assinando alguns documentos. Não se desespere, meu amor. É que você não sabe como eu tenho sonhado com essa viagem, Gloria. E o Alexandre sabe. Pode vir ao escritório. Quero falar com você. Eu volto. Dá licença. Não esqueça o juramento de amor que fizemos ontem à noite no restaurante. Alexandre, o que eu não quero é continuar naquela casa. Atormentada pela presença da Leonora e da Dona Esperança. Essa não é a razão principal. Você falou da minha mãe. Venho aqui. Pode entrar. Telefone para o senhor. Eu estou na Catarina. Eu falei com ela, mas me disse que precisa falar com o senhor. É um assunto absolutamente pessoal. Meu amor, fale depois, tá? Deve estar furiosa porque eu não me despedi dela. É melhor eu partir agora mesmo. Vamos, Capitão. O que eu quero dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô? Sou eu, mamãe. Leonora está aqui na minha frente e ela me disse uma coisa que eu... Não seja estúpida a ponto de repetir. O avião acabou de sair. Eu liguei para repetir. E você não atendeu o telefone. Quero ver o que vai fazer com isso, porque é verdade. Leonora sabe de tudo. É a primeira vez que obrigam você a voltar atrás, Catarina. Mas também será a última. O que se diz quando chegamos ao limite do ódio? Eu vou responder quando esse avião descer na pista. Eu vou dizer o que significa odiar, Alexandre Larios. E você vai ficar de joelhos para pedir perdão por tudo o que me fez. Manda esse avião voltar. Não saia daqui até ver, menino. Não, não. Seria muito mentira a você que saísse daqui agora mesmo? Já consegui o que queria. O avião já está aqui. Satisfeita? Me solta, imbecil. Não ousem tentar outra manobra. O menino é meu. E não tornará a sair da cidade nunca mais. Isso é o que vamos ver ainda. Não vai ajudar seu patrão? Acho que tenho que carregar as malas de volta para casa. Desculpe, Filma. Foi uma ordem da minha mãe. Mais uma brincadeira, Alexandre. Me fez passar um papel ridículo na frente da minha melhor amiga. Acalme-se. Não vou me acalmar. Não disse para se acalmar. Solta! Temos que voltar para casa. Não. Voltar? Eu não vou voltar nunca para casa. Não percebe o que a sua mãe está fazendo conosco? Há uma coisa que você não sabe, Filma. Eu não quero saber de mais nada. Não quero saber de nada. Não quero saber mais nada. Eu quero morrer. Espera. O que você tem? Me solta. Fique calma, Filma. Solta! Não faça escândalos. Fique calma. Calma, Filma. Entre no carro.